Tá passando, tem que tomar muito cuidado, 3x2 agora, 2x2, beleza, 2x1, ele achou que era atento, não era só ele, Cacanito, ele é perigosíssimo, ele é perigosíssimo, defusa direto, mete a limada, mete a limada, a limada, a limada, a limada, olha que legal a limada, ué, que legal, que legal, Cacanito, que bacana, legal, legal, cara, que legal, Cacanito. Ainda tá no, na sombra, valorizei, 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 pegou ainda não, pegou ainda não. Ciro tá com 20, e aí se Ciro jogar primeiro? Eu jogo primeiro. Qualp, eu acho. Cuidado, olha. Ah, Ciro, vai a tomada. Porra, véi. Porra, eu abri, não veio defusão, pensei que tinha se mexido, mano. Olha pra esse cara, animadão, camisa do Greyhound, manga florida, balde do KFC na cabeça, velho. Esse moleque é God. Esse moleque é God, não é God, véi, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Esse moleque é, pera, porra. Ele é um chat, velho, ele é um chat, velho, sério mesmo, velho. Os dois, cuidado aí dele, beleza, vamos. Aí, quem que vai tomar de zero aqui, porra? É nóis, é nóis, é nóis, é nóis que vai tomar de zero, porra. Mas ziccou tudo. Ah, tá. Ah, sério mesmo, pô, como que ziccou, foi tudo. Ah, não, velho. Explode aí, não explodiu, calma. Nossa, eu saio ainda, eu saio, velho. Ah, não, cara. Ele vai, ele quer humilhar nóis, ele vai tomar porque ele quer humilhar nóis, ó. Ele quer dar uma bala de eagle. Ó lá. Ele vai perder por causa disso. Toma, Marreco! Marreco, se o Timonese joga melhor que você hoje. Aí, ó, aí, aí vai rolar, vai rolar. Legal, 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 aí, ó, porra. Ó a barata aí, porra. Ó lá, o diabo e o Jesus aí, cara. Porra, é brincadeira, velho. Olha aí, cara, cara, o... Cara, pô, é brincadeira o negócio desse, cara. O, o, corta isso aí, o, o, o... Cartão clonado, eu não tenho preconceito, eu adoro. Rapaziada do cartão clonado, se tem alguém que ama vocês, sou eu. Sou eu. Tem alguém que ama vocês, sou eu. Quem fala mal de vocês, pode falar comigo. Eu cobro, amigão, eu cobro. Vocês pra mim é fechamento. Tu e eu, fechamento. Fulano, cartão clonado? Não sei. Se for, tamo junto. Pingo, a cartão clonado? Não sei, se for, tamo junto. Polícia Federal? Isso é só uma brincadeira, entendeu? Tudo ironia. Não estou, não tenho envolvimento com nada. Tá? A rotação do jogador Woksyk acontece, ele trava a mira por ali, tem o arroz doce eliminado. Tenta repicar pro lado esquerdo do gerador, faz a abertura pra dentro do mombsite, cai o mutires, ele avança o posicionamento eliminando o uro, meu amigo, que trabalho do Woksyk. Faz ali a projeção de mira eliminando o history. É esse do jogador gigantesco pra confirmar o ponto da Eternal Fire 8x2. Dois contra dois, C4 colocada no solo, na abertura de pixel explode a cara o mobbs do primeiro oponente. Um V2 pro Hunter. Não tem kit o jogador da G2. Aí, 1080 com a C4 no chão, o Hunter avançando um pouco mais, agora marcação. Busca espaço, ouve o primeiro jogador nos disparos, ele tenta a punição, vai sendo no balé da M80 ali punido dentro do round. Tem tempo Hunter, ah não, tem defuse ó, vai defusando direto, clique na C4, no rufus acontecendo, ponto da G2. Ninja defuse. Cara, tem que tomar um suplemento pra engordar, mano. Ué, ah, dois e meia. Olha, cadê? O cara tá com a foto do gal, o cara tá com a foto do gal. O cara tá com a foto do gal, mano. O cara tá com a foto do gal, falou que o cara pede um noia. Aí é foda, aí é foda, aí é foda. Aí é lascar, aí é lascar. Mando o primeiro nesse laranja. Alô, vivo, vai se lascar, meu número está. Meu número está no Não Perturbe, vocês não param de me encher o saco. Prejo horrível. Nunca vi ele, eu volto. São 5x3 num round aí com M4, AW. Bora, atira, atira, beleza. O campeão voltou. O campeão voltou. Vai acabar, vai acabar. Acabou. Que beleza, velho. E olha aí, depois de alguns anos aí longe desse título em lã internacional, novamente aí nesta manhã de domingo, o Brasil pode sorrir novamente. O MIBR é campeão do mundo na Austrália, velho. Que beleza. Sem mais de ação, galera, prepara. Se prepare, se prepare, se prepare. Austrália, Melbourne, eu quero ouvir ele. Diga o seu campeão, é o MIBR! Que beleza, rapaziada. O campeão voltou, velho. O campeão voltou, velho. Ai, velho. É do Brasil, velho.